A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. De acordo com denúncia do Ministério Público Federal, os conselheiros Júlio Miranda, que foi presidente do Tribunal de Contas do Amapá, Amiraldo Favacho, Reginaldo Salomão e Manuel Dias faziam parte de um esquema formado para desviar dinheiro por meio de cheques e saques da conta do próprio tribunal, diretamente no caixa do banco. O rombo aos cofres públicos teria chegado a 100 milhões de reais. Eles foram acusados de associação criminosa e peculato. No Superior Tribunal de Justiça, a denúncia foi recebida pela Corte Especial. O relator, ministro João Otávio de Noronha, concluiu que o processo reúne indícios suficientes de que durante anos houve desvio e apropriação de extraordinária quantidade de dinheiro do Tribunal de Contas do Estado. O ministro ressaltou ainda que, diante de novos fatos relevantes que sugerem a continuidade de troca de favores, acobertamentos e arranjos no âmbito do tribunal, os conselheiros devem ser afastados de suas funções como medida de garantia da ordem pública.